Bem, mais um react aqui, mas, daqui, lá, na verdade seria o youtube.br cala a sua hora, nossa, então vamos ver isso aí. É um novo dia no pé de faaf, novo dia no pé de dia e os clientes já estão, clientes, clientes já estão, touch me. Ué? Olá, no próprio chest, não sugeri o que tem? Sugero o próprio chest também. Eu sou o primeiro cliente, 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 eu tenho você. Você tem que explicar o valor, a compra de cidade. Mais um compra, é um salário. Gente, a gente começou a não sair absolutamente nada. Aham. Aham. Dei. Ué? Aham. ó, 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 ó ó, ó, ó Não saiu nem o nada do cartapo, velho Não pode ficar com o meu topo Vixe Vixe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe O garçom, o garçomelho Preciso de costela no bife Echei Enquanto na cozinha A tranquilidade nunca cozinha Na rua, Farof continua refletindo A senhora está aqui Ele falou que salva a sua mãe não adiantou Por que você está acostumado a responder desse jeito? Acho que ela lembra Que se sente, que se sente Acho que ela lembra Estou muito decepcionada As meninas, sou muita menina Vai ser muito mais complicado do que eu imaginava Muito, muito, muito Muito Deixa aí, mano Sai daí, é, da sua mãe Deixa aí E aí, quem é você? Isso, isso Como é que você vai aqui? Ele vem quando ele quer Do jeito que ele quer, ela fala o que ele quer Como é que você vai aqui? Ele vem quando ele quer Como é que você vai aqui? Ele vem quando ele quer Que isso aí, da retaguarda Ele fez responsável pelas limpezas Que isso aí, da retaguarda Ele fez responsável pelas limpezas Ele passou pra ele Mas você não me mostrou Eu vou te mostrar Olha a bagulha que eu tenho aqui Fiz uma bagunça Chegou carne Chegou o carré Chegou car Chegou Chegou o pano Hoje Chegou o pano Olha a bagulha Nossa, no que lugar aí, gente Tá vazando, meu fredor Ei, não tá aí Você diz que limpa Eu limpa no dia Lorulhas Não bate no dia Lorulhas 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 O dia tá tudo sujo Abre a freça pra mim Aba só pra não Me sair com ele Tem tomate Tem tomate Isso aqui Vem pra si Eu lembro que eu assisti isso aí Eu lembro que eu assisti isso aí Cara, como é, mano? Ah, 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 ah Não melodei a bricha Abre aí, Edwin Só vê tuas cagadas Ah, cagada é minha Mas quem é o doleçor Isso é você Vai economizar energia Ele desliga o filho Tá aqui, meu Deus Quando, quando, quando Vem, que acontece O beijo ao noite Ligado Ele passa a dois Dois horas Ligado Dois horas Ligado Como é, hoje Claro A gente tem estomar De mim Que está agora Tá brincando comigo? Não, não é pegadinha Não, não é sério É, eu quero ser pago Pra fazer isso Não, eu não sou pago Pra fazer isso Eu tô falando a verdade Você não tem a verdade Não, eu não tenho vergonha Porque não Ele compra um Ele vai ter que dar um jeito Pra um lado Já vi embaixo Uma coisa horrível Mas aqui eu subi Cara, você quer ser o melhor Do mundo E você? Isso aí É pra matar A gente No dia Você vai sair no jornal Porque tem 50 hospitais Não tem essa Marendo Você tá certo Então, parabéns Obrigado Obrigado Oi, chegou para o meu Obrigado Obrigado Sim Eu julguei Nome Eu o humility Eu hếti É Vamos lá Eu Nós temosuku E lembrando as contas Serve agora! Você sabe que você pode ser preso ou polícia? Sabe? Serve agora! Chega um piscar aqui Todo mundo tá ferrado Eu também Tá ferrado Serve agora! Vixe Tá me ouvindo? Tem como? Cala a sua boca Eu nunca vi ninguém 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 Acabou Tchau 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 Tchau